Fala meus amigos, minhas amigas, tamo juntos aí pra mais um vídeo, se inscreve na TV Alviverde se você não for inscrito, deixa o seu like. Ó, tô aqui pra atualizar um pouco das conversas que a gente teve sobre Caio Paulista, Vanderlan, né, lateral esquerda do Palmeiras. Logo que saiu essa notícia, lá no primeiro vídeo que eu trouxe aqui, eu falei que o Caio Paulista era uma contratação interessante, por ser um jogador versátil, o Abel gosta desse tipo de jogador, e também por ser uma alternativa ao piqueirês, mas que o Vanderlan deveria receber propostas da Europa, isso de fato tá se confirmando. O jornalista Fabrício Romano, com esse daço aí do mercado da bola, geralmente um cara que traz boas notícias, confirmou que alguns europeus estão de olho no Vanderlan e um deles é o Milan, né, tem alguns clubes turcos também. Então, é muito provável que esse interesse possa se tornar proposta, né, não sei se do Milan, mas de algum clube europeu. E aí, eu acho que o Palmeiras tá muito mais inclinado a vender o Vanderlan do que o piqueirês, né, parte da filosofia do Palmeiras é manter os jogadores aí da espinha dorsal do time, o piqueirês é importantíssimo, pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras no ano passado, o mais regular, então é provável que ele fique, e se essa proposta chegar, é provável que o Palmeiras venha do Vanderlan, e aí o Caio Paulista passa a ter uma importância maior como reserva do Vanderlan, alternativa pra ponta e tudo mais, né. Eu nunca acreditei muito na história que falavam que o Abel pediu o Caio Paulista pra usar ele dobrado com o piqueirês, eu acho que isso pode acontecer, e acho que eventualmente até vai acontecer, mas acho que, acredito, né, isso é um palpite na informação, mas eu acredito que o principal motivo pelo qual o Palmeiras se interessou pelo Caio Paulista foi justamente pra ser banco do piqueirês, porque se a gente não usar o Vanderlan, se o Vanderlan for negociado, você não tem opção, você tem o Esteves, que eu acho que é fraco, e você tem o Ian também, é da base, né, então o Palmeiras faz uma contratação que enfraquece o São Paulo, dá um chapéu no seu rival e mantém, né, o seu banco de reservas com opção pro Abel pra essa temporada, tá, então essa contratação do Caio Paulista passa a ser mais importante à medida que o Vanderlan deve sair, pode ser que saia, acredito que saia, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, estamos juntos, um abraço e, ah, só pra fechar, o Caio Paulista deve ser anunciado ainda essa semana, né, o que tudo indica, os exames deram ok, já se apresentou aí ao Palmeiras pra tratar dessa parte de saúde, não sei se já assinou o contrato ou não, mas acredito eu que em breve deve ser anunciado, valeu, abraço!